O preço certo, hilariante. Fernando destrói cenário com escuteiro, vídeo. Fernando Menedeze sofreu um pequeno acidente em O Preço Certo, da RTP1, esta quarta-feira, 12 de janeiro. No final do programa, o apresentador decidiu despedir-se dos concorrentes ao volante de uma escuteira elétrica. Enquanto a plateia aplaudia, Fernando Menedeze deu a volta com o veículo dentro do estúdio. Mas o pior acabou por acontecer ao comunicador perdeu o controlo da mota, que ganhou alguma velocidade muito rapidamente. E foi contra o cenário de O Preço Certo. Um visor deslocou-se e a escuteiro parou após o embate. O rosto da estação pública ainda apresentou algumas dificuldades em sair da motorizada. Ao ponto de precisar da assistência da produção. Quando conseguiu, levantou-se e atirou um gorro preto. Que tinha na cabeça, para o chão. Oh, vasquinho! Eu pago o ecrã! Gritou, logo de seguida, percorre a fotogaleria. O vídeo do episódio inédito em O Preço Certo foi partilhado nas redes sociais. Há coisas que só são possíveis aqui. Talvez o nosso arroba Fernando Mendes Oficial um deveria pensar em um capacete em vez de um gorro. Pode ler-se na legenda. Rapidamente e a caixa de comentários encheu-se com reações e emojis de gargalhadas. Como o Fernando, é sempre a acelerar. Espetáculo, gosta de mexer no que está quieto. Eu já estava à espera disto há muito tempo, lá se foi o cenário. Quanto nos rimos, com o arroba Fernando Mendes Oficial um tudo é possível. Foi um espetáculo, espero que não se tenha magoado. Adorei. Beijos, nada o detém, chorei de rir são alguns exemplos. Veja o hilariante momento de Fernando Mendes aqui.